Bom dia gente, eu vou mostrar a vocês como é que está a riqueza A riqueza está com uma barriga enorme gente Olha o tamanho da barriga da riqueza E o detalhe gente Detalhes Vou mostrar para vocês Essa vista aqui muito bonita E olha aqui a barriga Da riqueza gente Está muito grande E os peitos dela estão cheios de leite Tem leite Olha Ah não Laura, deixa eu filmar sua mãe Gente, não dá nem para pegar ela Só pegar a Lara no colo É muito Olha aqui Olha aqui gente Olha aqui a malaneda Olha a malaneda Olha a malaneda Olha lá as peitinas Olha os peitinas Olha os peitinas Que isso meu filho? Olha as peitinas Olha as peitinas Olha as peitinas Olha as peitinas Essa semana até o dia 15 Nossa, esse gatinho Da riqueza Ai, Lara Ai, Lara Ai, Lara Não tô treinando assim Mas eu Passei um cachorro Ai, um cachorro de guarda, gente Cachorro de guarda Ai, ai Se entrar bandido aqui, tá lascado Com a Lara É cachorro de guarda, gente Que que é isso, gente Ai, ai Olha lá o ninho Gente, olha o que eu falei com vocês Que eles começam a fazer o ninho Olha lá Olha o ninho É o ninho que meu filho tá fazendo Pra ganhar os seus piotinhos Ai, ai Que que foi, Lara? Essa malina Dá jeito, Sofia, riqueza Se não, eu gosto de ter mais filhos, né, meu filho? A galera se vira Ela já é grande Olha, gente Não sei se tá dando pra vocês Mas tá cheio de leite, gente Chegou a descer, ó Cheio de leite Os peitinhos dela Tá cheio de leite Os filhotinhos mamar Quantos filhotinhos que vão nascer É, meu filho? Quantos? Que é? Quantos neném? Tem aí na barriga? Quantos? Que linda, gente Ela tá muito grande Muito Olha o tamanho da riqueza, hein Nossa, ela tá com barrigão Muito bonita Muito linda, gente Tá com barrigão Baixo Grandão Ó Ó Linda, linda Minha filhinha Muito linda E, Todd? Ser papai de novo, né, Todd? E, meu filho? Vai ser papai de novo, gente Tá tão feliz, né, papai? É, você vai cuidar de seus filhinhos, Todd? Pra ajudar a riqueza a cuidar, não vai? Ele é bonzinho Ele cuida dos filhotinhos Tem vídeo aí cuidando dos primeiros filhotinhos E, meu filho? Cuidando da Lara E da Magali E do Rex Todd cuida Todd é bonzinho Olha lá, tomando água toda hora Tomar água, gente Água fresquinha e tal Gente, eu falo pra vocês Coloca a água deles Num recipiente desse de barro Esse aqui era um filtro Que eu fiz pra ela, tá vendo? Fiz um filtro pra ela Peguei o filtro e cortei Coloquei Porque aí você troca água todo dia Porque dá lodo, tá vendo? Dá lodo Aí tem que lavar todo dia Ou trocar água Tá? Todo dia você troca umas duas Duas vezes a água por dia Eu troco de manhã às de tarde E a água mantém fresquinha pra eles E aí não tem que ser bravo Que que é isso, meu filho? Você tá latindo? Tá mexendo seu território aí, né, meu filho? É, meu filho É, meu filho É, meu filho Então, gente Até o próximo vídeo, tá? Tchau 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 Tchau